Olá, anteriormente vimos sobre o banimento da rainha Vashim, vimos uma jovem judia subiu ao trono. Também vimos Mardokeu salvando a vida do rei porque ele soube de uma conspiração e avisou a rainha. Vamos hoje ao capítulo 3, o verso 1. Depois dessas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. O rei Açoeiro engrandeceu Amã. Amã era o braço direito do rei. Então aqui se inicia um grande problema. Todas as pessoas deveriam se curvar diante dele. Todos os servos do rei se curvavam diante de Amã. Mas Amã fica furioso porque Mardokeu não se curvou diante dele. E por que Mardokeu não se curva? Amã deseja por fim a vida de todos os judeus. Mas por que Mardokeu não se curvou diante de Amã? Para ele aquilo era muito forte. Era uma ofensa muito grande a Deus ele se curvou diante de Amã. Porque Amã era um descendente de Amaleque. E do próprio Deus jurou o seguinte, olha só. Por quanto jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, essa história tem a ver lá com o rei Saúl, com Davi, né? O rei Saúl devia destruir, Amaleque não destruiu. Por isso Deus destronou Saúl e Davi tomou lugar de Saúl. Então, essa obediência é muito importante obedecer a Deus. Bom, voltando aqui no livro de Esté. Mardokeu se sentiria muito humilhado se ele se curvasse diante de Amã. Ele tinha a opção de não se curvar. Ou obedecer a Deus ou obedecer a Amã. E ele preferiu ser obediente a Deus. Há bênçãos na obediência a Deus. Precisamos ser corajosos. Defender a verdade quando for preciso. Né? É... Amã, ele persuadiu o rei. Ele conseguiu que o rei assinasse um decreto. Decreto de morte para o uso do Deus. Crianças, velhos, idosos, mulheres. Ninguém se lhe poupar. Bastava ser judeu para estar na lista de morte. Felizmente, a história dos judeus não acaba no capítulo 3 de Esté. Nós vamos continuar a história de Esté. Mas um detalhe importante que fique para o capítulo 3. Amã não estava sozinho. Atrás dessa obsessão de Amã em destruir os judeus, estava Satanás. Satanás estava tentando cancelar a vida de Cristo. Porque se os judeus são exterminados, ele não deveria ser salvador. Então, Deus tinha um grande problema no capítulo 3 de Esté. E as ferramentas que Deus usa para que o seu plano venha se concretizar um dia, chama-se Esté e Matoque. Que você também decida ser usado por Deus, ser ferramenta na salvação de almas. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.